Aplausos É claro que sim, mas você não vê que tem muita gente, foi eu mesmo que chamei aquela moça para te ajudar e pronto, e chega, mas é só hoje, só hoje, não hoje, isso depende de mim, tá certo, entre, Benedita, pode vir aqui, Benedita Isso, paradinha ou paradinha, Hebe, agora tem que contar para a gente as suas impressões sobre a nossa festa Hebe, o que foi para você a TV Record? Nossa senhora, a TV Record, se puder traduzir, foi uma época de uma intensa felicidade, não só para mim, mas para todo o meio artístico É o que a gente diz hoje em dia, já nos fazem mais na televisão como se fazia antigamente Realmente, hoje fazem coisas lindas, magníficas, estupendas, mas o que se fazia na TV Record, naquela época, era como se fosse uma imensa família Reunida ao redor de uma grande mesa e todo mundo se curtindo Não existia aquele negócio da competição negativa, sabe? Aquela competição de um querendo fazer mais sucesso que o outro, mas para fazer sucesso, pisar no outro Não, era todo mundo contribuindo para que todos os programas da TV Record fizessem sucesso Então eu sentia isso, como a grande família, que o irmão vai ser engenheiro, o outro vai ser escritor, não é? E a família toda torcendo, todos nós torcíamos pelo sucesso Então precisava, o Jovem Guarda precisava de um apoio, ia todo mundo dos outros programas, os comunicadores, os agentes, para o Jovem Guarda A gente precisava da Jovem Guarda no nosso programa, vinha todos os estrelões da Jovem Guarda Realmente, é uma época que a gente recorda aquele misto assim, até um pouco de tristeza, de saber que hoje não tem isso mais, não existe mais isso Mas com uma imensa alegria de saber que pelo menos existiu E que estão aí os tapes ainda, felizmente, para recordar E a melhor resposta, até que eu poderia dar, é que toda vez que a Record passa um tape de alguma daquelas programações Os índices são altíssimos, o que quer dizer? Não somos nós artistas só que sentimos saudade O público também sente uma grande saudade dos anos dourados da TV Record E da Hebe Benedita Camargo, a copeira da família Trapo, você lembra? Ah, isso eu jamais poderia esquecer, porque foi uma coisa que a gente se divertiu muito Golias ainda é aquele talento extraordinário O Zelone, o Jô Soares, a Renata Fronze, a Cidinha O menino filho do Renato Couto Real, quer dizer, era um elenco, né? E aquela participação minha com o Benedita foi para lavar minha alma Eu sou uma pessoa que não tenho muita facilidade para rir E ali naquele programa, eu nem pisei no cenário, já estava rindo A Benedita, o salário era pequeno como Benedita Eu procurei melhorar, hoje estou aqui nessa casa E estou ganhando um pouco melhor Apesar das URPs e OTNs defasadas Mas eu sinto muita saudade da Benedita Hebe, você foi muito amiga da Sônia Ribeiro e também do Zelone, muita saudade? Nossa Senhora! Você sabe que eu sinto tanta saudade da Sônia Porque nos últimos tempos a gente estava muito junto A gente saía para almoçar juntas, nós quatro, eu, Nair, a Rosinha, Goldfab e a Sônia E a gente ria muito E eu sinto tanta saudade da Sônia que, às vezes, eu me sinto até meio parecida com ela A gente falava muito, eu imitava a Sônia E ela dizia, mas Hebe, eu não sei como é que você tem coragem Você realmente é muito corajosa Você faz umas coisas na televisão Que eu fico pensando, como é que ela tem coragem? E eu realmente tenho coragem de fazer umas loucuras, né? De repente, fazer uma bailarina louca, um baleia aquático Eu faço essas loucuras E ela comentava também que não tinha Não sabia como é que eu ia buscar tanta coragem Eu sinto muita saudade E fisicamente, às vezes, eu me sinto parecida com a Sônia E fico muito feliz de me parecer, às vezes, com ela O Zelone, quando eu soube do que estava acontecendo com ele Eu saí daqui do Brasil, deixei já o Zelone muito mal Cheguei lá na Europa, eu fui encontrar com o Lélio lá E aí eu disse, Lélio, eu estou com medo de ligar para o Brasil E de ter uma notícia ruim, porque eu deixei o Zelone muito mal E realmente, dois dias depois que eu cheguei, eu soube da morte do Zelone E que recado você daria para toda essa gente que hoje está te assistindo Está assistindo todo mundo que já trabalhou na Record e você também Eu gostaria de dizer que, para essas pessoas que estão curtindo Esses tapes que a Record tem Que assista, que ria, que se recorde com o prazer desses tempos E que se você, por acaso, se encontrar com um deles ou um de nós Não deixe de dizer que você gosta Não deixe de dizer que você assistiu naquela época e assiste agora E que você admira Porque nós precisamos conservar isso ou introduzir isso Porque nós brasileiros não temos muito o hábito de cultuar os nossos artistas O artista no Brasil, quando atinge uma certa idade Até muito antes da certa idade Ele já começa a ser preterido Nós temos que preservar um pouquinho Porque ainda é uma coisa boa Vocês vão assistir os tapes aí Vocês vão ver quanta gente maravilhosa Que ainda está aí trabalhando E muitos que já se foram Curta bastante esse tempo que a Record está festejando agora os seus 35 anos Porque eu não sei se essas coisas a gente ainda vai ter oportunidade De reunir tanta alegria Uma alegria saudável Tanta amizade Uma amizade realmente verdadeira, sincera Como nesses tempos que a gente está recordando agora através da TV Record Estou muito feliz, muito orgulhosa mesmo De ter pertencido a essa família Obrigado